Salve, salve galera, Tinex na área, estamos de volta no GTA V e hoje vamos fazer um patrulhamento aí com a rota, com essa Trailblazer aqui que o Mar, deixa eu ver aqui, Martinelli soltou aí, beleza? Tinha dado um branco aí, a viatura tá bem da hora, depois se eu esquecer e vocês não acharem aí, é só comentário que eu coloco o link dela na descrição, beleza? Pra vocês, e vamos lá, Trailblazer, um patrulhamento de rota, vamos cair lá pro lado das quebradinhas aqui do GTA, Vamos ver aqui, não, a Grove fica aqui né, vamos pegar esse sentido aqui ó, vira pra cá, Só bora Esse pretinho dá um visual da hora né galera, na viatura ó Tô realmente em noturno que a galera me pedia, tem que aproveitar que eu tô conseguindo enxergar, hehehe Só vamos pra atravessar, aproveitar que dá pra atravessar aqui de boa Não vou atender essa ocorrência não, vamos atender umas ocorrência mais, de mais ação né Vamos cair lá pro lado da Grove lá Pra ver se nós Abordamos Abordamos alguém pra aquela área Mas aí galera, é aquele esquema né, tipo se tiver uma rodinha de três cara, quatro cara, até dois cara, um sempre corre E tipo, isso é um bug do próprio LSPD, então eu não vou ficar correndo atrás de cara igual o bobo não Eu sei que é um bug né, o cara não tá correndo porque, apesar que lá na Grove todo mundo anda armado mas, se nós abordar qualquer um lá, nós vamos pegar o cara armado Olha aí Gosta aí Já vou abordar esse maluco Boa noite moça, a senhora tá aqui um pouco depressa né Gentileza sua identidade aí Deixa eu checar aqui galera Marielle Marielle Eri Eri Que opção Nossa, fica dando um nome doido Licença válida, não tem passagem pela polícia. Vamos pedir o do passageiro Que flow Já checa aqui É Drei Isso Drei Black Licença válida e não tem passagem pela polícia Nem ia procurar nada Vamos checar aqui o Desplacamento desse veículo 08 Romeu Sierra Juliette Quarto 2 quarto Marielle Akuma Kuruma Beleza só anda mais devagar Senhora por gentileza Está liberado Poxa o que é isso ai Ah verdade eu coloquei um negócio aqui de De Como que funciona isso Nossa Anda dessa velocidade É podia dar pra diminuir né Isso daqui né Ah dá lá Ah Ah galera Agora dá pra nós Patrulhar devagarzinho Só apertando o W E estamos indo devagarzinho Tinha esquecido Ainda bem que apareceu ali em cima Apareceu ali em cima Aí se eu quiser desabilitar é só apertar o K Então galera Vi aqui agora como funciona O K você ativa e desativa E o Page Up e Page Down Que fica ali perto das setinhas ali do teclado Onde você aumenta e diminui a velocidade que você quer andar Aí você fica apertando o W Aí você fica apertando o W Aí você fica apertando o W Deixa eu pular de cá Olha lá Ele tá off Ele tá setado pra andar a 10 milhas por hora Bastante por uma andando hein Opa Caminhão roubado Bem na nossa Pera aí Deixa eu tirar essa marcação Bem na onde nós estávamos patrulhando hein Já veio nos sentindo o faro Passou, 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 passou Tá merda Encostar Beleza Já estamos no acompanhamento Deixa as viaturas vindo no piseiro A rota não faz piseiro não Nós vamos lá Aí viu Só na pressão psicológica Nós vamos pegar esse cara Ambiental Tá aí Falei pra vocês Vai prende ele logo Beleza A galera tá na mão aqui já Mais algumas viaturas chegando Beleza Embarcar de volta Vamos continuar Nosso trajeto aqui Vai lá pra frente Da hora Poder andar devagarzinho Sem se preocupar muito Deixa eu reduzir mais Hey, girl Hey, girl Encosta aí Que? Cala a boca aí Boa Vira Correu Aí já não galera Aí tem coisa errada Eita Maluco, eu vou te dar um tiro Não tem muita paciência não Caramba Ficou longe O maluco vai morrer O maluco vai morrer Mas não vai Ah não Aqui não tem não não Galera Ó O maluco vai morrer Que merda do caramba Se não tiver nada Cara Eu vou jogar você Dentro daquela Daquela Inhill Ali Você vai ver Filho Imagina Aaaaaaab Que coisa ele jogou Ele jogou Ah, tá algemado Mas é bug Galera É bug do LSPD, vamos chamar uma vetora aqui. Dispensou no rio e não achou qualquer coisa. Já era. Ixi, olha o bug da cidade sumir. O que eu acho mais interessante é que só acontece isso quando eu estou com tipo... Esse tipo aqui de vetora tipo... Tem que andar com 4 parceiros e tal. É estranho, bug doido. Deixa eu limpar o teu veículo. Olha, os outros parceiros já bugou, já ficou lá. Mas dá para nós jogar ainda, de boa. Não está aqui. Este, vai. Aí galera, voltamos. Ué? Eu tinha ido ali, está vendo aquele pontinho vermelho? Era o carinha que eu tinha prendido, deu um bug lá. Ele ficou lá, bugadão. Ué, oxê. O maluco é louco, é? Então, aí tinha bugado lá. E agora eu restartei tudo de novo para ver se desbugava. Vamos lá, vamos continuar a patrulha. Aí tive que dar um reload no LSPD. Vai esse maluco aqui. Aí, parou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem outro aqui, ó. Vamos lá, para nós. Todos, todos os pessoas me mandam. Você usa, idiota. Polícia! Ah, isso aí é. Vai ficar tudo, droga. O negócio vai ficar louco aqui. Pegar o fuzil. Oh, that's a bad idea! Dono um pouco! Ah, I lost! Jack! Now you're fucked, cabrón! Yo, fuck! Parece que acabou, né? Deixa eu ver aqui o que que deu... É, acabou. Mas olha lá, o meu LSP dele bugou. Aí vai ficar esses pontos vermelhos aí, ó. Ixi, a policial foi de vala, hein? A policialzinha foi de vala ali, ó. Infelizmente. Vou continuar aí. Infelizmente também tô sem o bodezinho de chamaguinho. Esse barracão sempre foi bugado, velho. Será que a Rockstar nunca viu isso, cara? Olha... Sempre foi assim, galera. Veio que quando saiu o GTA 5. Vamo lá, vamo só observando. Já teve uma troca de tiro. Agora... Agora poderia ter um pinotezinho da hora. ... 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 Vai, vaza aí Vai Os dois aí, circulando O que você vai fazer? Joga esse cigarro aí, seu merda Opa Opa, o Kappa protegeu Desce, desce, desce É muito cara Troca de tiro em primeiro Eu não uso o good mod não, galera Se eu tomar tiro aqui, eu morro Merda Tem que pegar o fuzil Pegar o com a feiti Vai, vai, vai Vai, vai Malucos, policial passando Todo mundo tá vivo, tá vivo Tem alguém que tá lá na alta rua Não vai escapar ninguém É, já era Todo mundo vivo Barca inteira Olha Ó Bagaceira Vou colocar um mod de sangue aqui Nessas trocações fica da hora Nossa, até aqui tinha cara Aí, maluco Descorda o que, rapaz Aquele que precisa só da... Tá meio estrépando Os cara tão focando nos meus parceiros Cara, cê é forte e gordinho Cadê os cara que tá marcando ali? Já era Chegando Vamos mais trocar tiro aqui não Vambora Todo mundo vivo O parceiro já... Já abortou Ah, morreu um aqui Simbel é conhecida Então, um ponto Tá aqui, mas Não sei Pegar a viatura aqui Vamos lá no ponto azul ver Aí, não sei não Acho que já era um É, já era um Felizmente um foi de vala Deixa eu ver se eu tô a Veibol Tô a Veibol Nossa, rouba o caminhão aqui Tá dando muito dinheiro isso Aí Opa Eita bicho Ai, vamos roubar o carro Ai, vamos roubar o carro Primeira pessoa O cara em atira melhor Primeira pessoa, o cara em atira melhor A-Q complain A-Q pee POR TELEVISTA BAT Ih, ahk Qפ Opa 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 A-RIM UU Ah' Eu preciso de volta! Pega! 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 Tomou! Chico! Tomou! Deixa eu prender o maluco! Não quer ser preso não! Já era galera! Todo mundo! Tem um ponto ali! Vamos ali! Vamos ali! Maliste! Vai! 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 Entra! 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 Não são nós dois mesmo! Jesus! É! Clickbait! Carro preto ali estranho! Verde! Aqui! Para! Vamos! Quase! Olha! Essas rodas eu acho da hora em! Pega! Pega a identificação dela! Sara Lee! Sara... Eu acho que é porque eu errei! Sara Lee! Licença válida! Certinho! Checa só o emplacamento aqui galera! Por... vai ser esse carro não é roubado né! Seis! Cinco! Delta! Sierra! Zulu! Quinto! Uno! Oito! Ah! O que foi que eu falei? O carro é roubado! Vai! Desce! 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 E... Aperto! O que é que eu falei? Aperto! O que é que eu falei? Aperto! Aperto! Ai! Aperto! Eita bichilha, arrancou uma porta Eu ia falar agora, o carro recuperado Sem nenhum dano Vou colocar ela desse lado, que o meu parceiro Tá aqui, eu sei que ele vai arrancar ela Da viatura Entra aí, infeliz O cara afunda lá embaixo Beleza, veículo recuperado Não é que ele foi do lado certo Vamos conduzir ali pro DP Então aqui O carro vai seguir inchado Não sei porquê, mas vai Vamos lá Eu estranhei esse carro andando aqui Me atraiu a atenção Vou cortar aqui pra não passar nessa cancela Vamos lá Vamos deixar A mulher lá e finalizar Esse vídeo Bora, 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 bora Rapidão, rapidão, rapidão Nossa, tem um carro bugado, velho Olha ali Exponou dentro da parede Agora já não bugou, viu galera Eu dei um restart no LSPD Não deu bug nenhum Mas sabe o que que acontece Com esse LSPD É melhor Deixar aqui E bom galera Assim nós vamos finalizando esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Beleza Se curte não esquece De estar deixando o like Tem um carro disparando Alarme Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal É nóis galera Valeu Falou Abraços E fui Fui Tchau